Nós viemos até a Câmara de Vereadores do município de Pacajus, mais precisamente aqui no Balcão do Cidadão, aqui Câmara de Pacajus, legislando com a cidadania, porque na verdade o que está sendo realizado assim é um trabalho muito bacana, de suma importância, para ajudar aquelas pessoas que por muitas vezes não tem a condição, seja financeira ou até mesmo de estrutura, para fazer esse cadastro que é necessário para entrar no sistema de vacinação, para ser vacinado contra a Covid-19. Nós iremos justamente conversar com o presidente Didão para saber na verdade como é que está esse atendimento. Há uma informação que cerca de 50 fichas estão sendo distribuídas justamente para cadastrar a todo o povo que aqui precisa. Vamos lá, vem com a gente. Nós saímos lá do Balcão do Cidadão e nós viemos até aqui a sala da presidência, onde na verdade o vereador Didão relata para a gente, eu acho que inicialmente até parabenizar a iniciativa do Legislativo e auxiliar a população. Acho que a finalidade é essa, né Didão? Bom dia. Bom dia Chico Neto, aos amigos do Grupo Liberdade, a todo o povo de Pacajus e região. O trabalho da Câmara Municipal é exatamente esse, Chico Neto, é manter a ligação direta com a população, proporcionando um atendimento, seja ele em formato de projeto, seja ele em formato de um auxílio, de um suporte. E a Câmara, graças a Deus, faz isso muito bem. E eu sempre digo que o vereador, o Poder Legislativo, ele é aquele elo que liga diretamente a população ao Poder Executivo. E nós temos aqui a ferramenta do Balcão do Cidadão, onde ele já diariamente proporciona à população de Pacajus, principalmente a população mais carente, que está aqui no centro da cidade, que precisa tirar uma xérex, fazer um documento, um currículo, tirar uma cópia de alguma situação de Detran, enfim. Esse suporte rápido, esse auxílio rápido, que muitas das vezes tem pacajuinenses que nem tem a condição de chegar no Alan House e fazer o pagamento de 2, 3, 4, 5 reais para fazer esse tipo de documentação ou tirar algum tipo de documentação. Então o Balcão do Cidadão, ele trabalha diretamente dando esse suporte à nossa população. E aí, com esse cadastro da vacinação no município de Pacajus, nós entramos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Prefeitura de Pacajus, para que a Câmara também pudesse estar auxiliando a nossa população, fazendo esse cadastro das pessoas, haja vista que as pessoas devam estar cadastradas para ter a sua vacinação. Então, desde o dia de ontem que a Câmara começou a fazer esse serviço, e graças a Deus muitas pessoas têm procurado a Câmara Municipal. Só para você ter uma ideia, cerca de 50 pessoas, só no dia de hoje, já foram atendidas aqui na Câmara Municipal de Pacajus. Então, eu fico feliz pelo Poder Legislativo, por ter mais essa ferramenta de auxílio à nossa população, para que possa ter uma agilidade maior na questão da vacinação. Nós sabemos que o atendimento ao público é aberto, claro, notadamente, mas seria muito bom a conscientização por parte da população, que deixasse apenas aquelas pessoas que não têm condição, usassem a consciência, né, Lidão? É, o sistema, ele é prático, né, assim, muitas das vezes, por ter vários acessos, torna-se, às vezes, lento, né, e cai, algumas das vezes, a gente tem essa consciência, né, as pessoas que desenvolveram, pela grande quantidade de pessoas que estão acessando, né, mas, assim, a gente pede exatamente isso que você falou, né, que deixe para procurar, né, para fazer o cadastro, o atendimento, as pessoas realmente que não tenham o acesso, né, à informação, ao computador, enfim. A mesma condição financeira. A questão financeira. E também o conhecimento, né, para que possam realmente fazer o seu cadastro nesses locais, que nada mais é do que um suporte à população. Então, também faço, me agrego a você esse pedido, as pessoas que têm acesso rápido à informação, façam esse cadastro em casa, né, você que tem familiar que não fez o cadastro ainda, faça dos seus familiares também, né, para que a gente possa ter uma agilidade maior na questão do cadastro, para que as pessoas possam fazer uma rotina diária de vacinação, e a gente possa conseguir, na medida que for chegando as vacinas, fazendo com que o nosso povo possa estar não imunizados, porque a vacina não humaniza, imuniza, né, por completo, mas ajuda realmente no combate ao coronavírus. É importante frisar, né, é o pontapé inicial, é a primeira dose, com certeza, eu acho que quanto mais pessoas cadastradas, aí renasce aquela esperança de termos dias melhores, porque, eu confesso a vocês, só teremos, né, a questão da imunização quando tiver todo mundo vacinado, né? É, com certeza, então, continuemos orando, pedindo a Deus para que restaure a saúde da nossa terra, da nossa nação, pedindo sempre a Deus que dê juízo e sabedoria aos nossos governantes, às pessoas que estão à frente, principalmente a nível federal, a nível estadual, né, que estão trabalhando diretamente, o município, ele recebe essas ações a nível municipal. Então, que nós possamos continuar em oração, pedindo a Deus para que possa sarar a nossa terra e, ressalto, né, uma alegria, uma satisfação, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Pacajus está ajudando, né, as pessoas, principalmente mais carentes, que não têm acesso a ter a agilidade maior no cadastro para que possam ser realmente vacinados. Então, parceria, Poder Legislativo, Poder Executivo, esse é o caminho para que nós possamos ter uma sociedade cada vez melhor. Parabéns e obrigado, presidente. Obrigado, que Deus abençoe e continue orando por todos nós, que nós continuaremos aqui trabalhando em prol da nossa querida Pacajus. Com imagens de Ednei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.